Esta mulher, bota na tela, ela estava em casa tranquilamente, tranquilamente. Ela é mãe de um policial militar e ex-mulher de um guarda civil. A primeira versão que a polícia teve é de que, é de que, ela estava em casa quando criminosos entraram e os criminosos que vadiram a casa, um deles olha e vê uma farda de policial militar do filho dela. O criminoso vai, mete o revólver na cabeça dela e diz o seguinte, olha aqui, de quem é isso? Ela dizia, é do meu filho. Seu filho é policial militar? Ela disse, é. E meu marido, meu ex-marido é guarda municipal. Aí o criminoso vai e atira e diz, então, mas antes de atirar diz, você não ia morrer, mas agora vai morrer, porque mãe de IPM e ex-mulher de um guarda municipal, você tem que morrer. Pá, matou. Essa é a primeira versão. A primeira versão de uma história que a polícia agora passou a não acreditar. Por quê? Porque, de repente, duas pessoas foram as primeiras a chegar na casa onde estava o corpo dela. O que que é? O filho PM e o ex-marido. A polícia começa a investigar e começa a andar no quarteirão, andar ao redor da cena do crime. E ao andar ao redor de onde estava a morta dona de casa, Maria Elisa, o que que encontra? Encontra uma luva cirúrgica. A luva cirúrgica está suja de sangue. Um policial faz uma associação e diz, ué, e ao dizer ué, o que que ocorre? No quarto do filho policial militar, segundo a polícia, havia uma caixa com o mesmo tipo de luva. Foi a primeira impressão. Disse o outro, não, é luva do mesmo lote. Aí o outro policial disse, mas peraí, a casa não tem nenhum sinal de arrombamento? A polícia agora começa a acreditar que a história de criminosos invadindo a casa não passa de uma história. Põe no ar. O filho da comerciante policial militar disse que tinha acabado de chegar do plantão quando encontrou a mãe morta em casa. O pai do soldado, de 29 anos, conta que pouco antes de sair para trabalhar nesta sexta-feira, recebeu ligação do filho, desesperado. E a faca usada? A faca está no corpo dela. Havia sinais de que ela pode ter tentado se defender? Aparentemente sim, né? Que sinais são esses? Ah, tem marca de sangue na sala, no carro, na cozinha, na gaveta. Maria Elisa Alberto Frias, de 52 anos, morava com um filho policial e uma filha que viajou no começo desta semana para João Pessoa para visitar a avó. Ele falou que entrou dentro de casa e encontrou a mãe dele morta. A porta estava aberta e ele não achou nada, não viu nada, só a mãe morta. Maria Elisa e os filhos viviam nesta casa alugada em Mauá, no ABC Paulista, no limite com o Ribeirão Pires. Na casa ao lado, ninguém ouviu barulho durante a madrugada. Nem pedido de socorro, nada, nada, nada. Não deu para ouvir nada. As pessoas que alugam o andar de baixo do sobrado também disseram que não ouviram nada estranho. Maria Elisa viveu com o Guarda Civil Municipal por 23 anos. Se separaram há oito. Segundo ele, o relacionamento dos dois era tranquilo e as visitas dele na casa dela eram frequentes. Aqui na viatura da Polícia Civil, a gente vê o computador da dona Maria Elisa. Ele foi apreendido, vai ser levado para a perícia. Isso por quê? Os investigadores descobriram que até pouco depois da meia-noite, ela conversou com uma sobrinha pela internet. Então, a polícia quer saber o teor dessa conversa, vai ser periciado. Aqui na casa, os policiais continuam fazendo buscas lá dentro. O filho dela ajuda nesse trabalho. Entre os objetos que sumiram da casa, está a carteira de identidade pessoal do policial militar, que está há sete anos na corporação e há um ano na Polícia Militar de Ribeirão Pires. Antes, ele estava em Diadema. O pai tem 25 anos de Guarda Civil Municipal. A família e a polícia acreditam que o assassino da mãe do policial é um conhecido da vítima, porque a porta da residência não foi arrombada. O delegado do caso disse que encontrou uma luva cirúrgica suja com sangue na rua atrás da casa, com o mesmo lote de uma caixa de luvas que estava no quarto do filho policial da comerciante. Pai e filho serão os primeiros a serem ouvidos durante a investigação. Até o exato momento, o suspeito é eu e meu filho. Somos nós que chegamos primeiro, meu filho chegou primeiro. Eu acho que marca de sapato, lógico. Tem coisa minha que ainda não levei todas as coisas minhas. Tem roupa minha, tem farra minha, tem sapato meu. Então, tá aí, né? Eu tenho certeza que jamais eu faria um negócio desse nem fiz. Eu tenho certeza de que jamais faria um negócio desse, né? Se você é pai, eu e meu filho, é óbvio que não fizemos isso. Nesse momento, o filho que nunca entra na alça de mira da investigação está depondo. A Fernanda Borger conversou com ele e também está desde cedo no caso. E nós vamos às informações com a Fernanda, que vai nos contar não só sobre a investigação, mas fundamentalmente começar contando sobre a suspeita da polícia em relação ao filho. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Marcelo. A polícia já descarta completamente que seria um assalto. Não acredita que um criminoso invadiu a casa para assaltar. Isso porque não tem sinais de arrombamento. E no quarto do policial militar tinha uma caixa de munição que não foi levada pelo criminoso, o que certamente seria se fosse um bandido que fosse para assaltar. Neste momento, o filho dela, policial militar, e também o ex-marido, que é guarda municipal, eles estão no Instituto Médico Legal fazendo diversos exames. Inclusive, aquele exame para ver se há vestígios de carne embaixo da unha deles. A polícia ainda não trata os dois como suspeitos, apenas como averiguados. Os dois já disseram onde estavam na madrugada, momento provável do crime, às quatro da manhã. O ex-marido estava em casa com a atual esposa, e ela está aqui na delegacia, confirma isso, e o filho dela estava trabalhando. Ele que é policial militar da cidade de Ribeirão Pires, que é vizinha aqui de Mauá. O GPS da viatura dele confirma que ele não passou perto da casa dele. E o parceiro de trabalho também diz que ele ficou a noite inteira com ele, inclusive cobrindo algumas ocorrências aqui da região. É um homicídio cercado de mistérios. A polícia continua investigando e está esperando para qualquer momento a chegada do filho e do ex-marido dela para que eles prestem mais esclarecimentos. Marcelo. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, deixa a burgher aqui, por favor. Deixa eu dizer uma coisa, que agora, conforme a burgher foi falando, foi passando pela minha cabeça uma questão. Porque a gente pensa que a maioria dos criminosos é tudo abestalhado. É abestalhado porque é criminoso, mas tem uns que pensam. Nós temos uma possibilidade aqui que eu não vi na reportagem e talvez a burgher não tenha ainda tido tempo de conversar com o delegado, porque o cara está investigando junto com os outros investigadores lá, que é o seguinte. Alguém entrou, correto? Alguém, exatamente como foi falado, alguém próximo, por isso não tem arrombamento, Entra, tem relação de amizade com a senhora esta, com a comerciante, vai, pega, vê a luva, usa a luva para matar e descarta. O que faz com isso? Com isso cria um complicador na investigação, porque usou uma luva de uma caixa que está no quarto do filho, que também vai ter que explicar por que que tinha essa caixa lá de luva cirúrgica, que essa é outra história complicada. Eu não conheço ninguém que esteja doente que não tenha a luva cirúrgica. Você tem luva cirúrgica em casa? Não, ninguém. Quem não precisa, não usa, né, Marcelo? Ninguém tem. Resumo. Ou a pessoa levou a caixa de luva cirúrgica, lagou lá e criou exatamente um álibi, um álibi para desviar a investigação da polícia. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Burg. Com essa ideia aqui, a questão central é, o cara invade a casa, tem uma, que munição é essa? Você sabe o calibre da munição? É uma calibre 380, Marcelo. Pois é, então começa por aí. Se o soldado tem calibre 380, ele não pode ter. Já começa por aí. A não ser que ele tenha a arma registrada e porte de arma só a munição, não pode ter. E a arma que a munição que a polícia usa no seu dia a dia é 0,40. Estou errado até aí? É a arma padrão da polícia, só usa essa arma. E 380 não é a arma da polícia. Então já começa que é uma pistola diferenciada. A polícia encontrou alguma pistola aí, Burg, na casa dele ou só a caixa com a munição? Não, na casa dele não havia nenhum armamento, apenas a munição. E a luva, a caixa de luva, ele confirma que era dele, só que ficava dentro do quarto que sempre era trancado quando ele saía. Então alguém sabia onde estava essa chave, abriu a porta do quarto e colocou a luva. A mãe dele sabia onde ficava essa chave. Agora a pergunta que eu te faço é, ele explicou, ele explicou para que ele tinha a luva cirúrgica? Quando você falou com ele, ele te disse por que ele tinha a luva cirúrgica? A informação da luva cirúrgica chegou só depois que os policiais começaram a fazer a busca ali no bairro. Ele não explicou ainda nem detalhadamente para a polícia por que ele tinha essa luva cirúrgica. Por isso que o depoimento dele, que vai começar daqui a pouquinho, é fundamental para esclarecer detalhes desse mistério que a polícia ainda não sabe, Marcelo. Agora, o quarto ficava trancado. Se o quarto ficava trancado, a mãe abriu o quarto para pegar a luva cirúrgica? Não pode ser. Tem que ser alguém que soubesse onde a chave está. Portanto, a polícia vai num caminho muito certinho e próximo. Alguém que conhecia exatamente todo o mecanismo da casa. A Burger está ali, já conversou com ele e ele já avisou que vai descer para conversar com a gente. Está errado o meu raciocínio, Percival? Não, não. Quer dizer, alguém da confiança dela, não houve arrombamento e entrou. Agora, de cara, além dessas coisas que estão sendo feitas, que a Fernanda acaba de contar, tem um tirateimo e é infalível. Fazer imediatamente um exame residográfico nas mãos dele, o soldado, e do pai, o ex-marido da Dona Elisa. Não é exame residográfico. Vou te explicar por quê. Porque não foi a tiro, foi facada. O que ele tem, não tem exame residográfico porque não vai encontrar nenhum componente. Ele matou a facada. A questão que vai precisar fazer, na verdade, são outros tipos de exame. Fundamentalmente, o exame na luva cirúrgica, para ver o encaixe de mão, enfim. Aí é uma coisa técnica muito longa. O Burger é assim, ó. Para ela, Rola. Assim, quer falar, quer falar, está chamando ele aí, não? Não, não. É que houve um movimento aqui na delegacia, mas ainda não é a chegada dele. Ah, então tá bom. A Burger vai chamar já já comigo.